O que é o cara no chão, Pá, que é bem grande, o cara miudinho, raspa o cara, domina o cara. Qual é o segredo de um pequenininho, ou melhor, qual é o erro do cara grandão tomar uma raspagem e uma finalização de um cara miudinho? É, então, eu sempre falo, normalmente, quando eu lutei, principalmente no competitivo com kimono e sem kimono, as lutas mais difíceis eram com os caras menores, porque além da flexibilidade normalmente ser maior, eles são muito pequenos, eles cabem em qualquer espaço, então o que vai diferenciar mesmo são duas coisas, é você ser muito justo e preciso nas situações, tanto nas imobilizações quanto nas chaves, e justo, preciso e você conseguir imprimir a força e a técnica na hora e no local exato. São três pilares que fazem muita diferença. E como você consegue isso? Treinando. Quanto mais você treina, mais você condiciona, quanto mais você condiciona, mais resultado você tem. Na verdade é um looping. Quanto mais você treina, mais resultado, e aí você vai seguindo cada vez mais. Uma situação que me pediram, Pá, que passa de novo, algumas pessoas que assistiram o primeiro evento, aquela saída de crucifixo, Pá, que eu nunca vi aquilo lá, acontece no UFC, ninguém sabe como fazer, pra sair e tal, não sei o que. Galera, que vocês estão assistindo, funciona, é só treinar, tá? Por quê? É uma biomecânica física do corpo, não tem jeito, vai escapar, porque é uma... Vocês vão perceber os detalhes que eu vou passar aqui pra vocês, mas essa saída da crucifixo é muito interessante, eu não vejo ninguém aplicar ou treinar, tá? Então, ó, vai deitar aqui, ó, e vai pegar um braço, né, e com as pernas o outro braço, né, tipo um mataleão aqui mesmo, ó, acontece direto, vamos tirar mais pra cá, isso, fechar um triângulo lá, tá? Tanto faz ele pegar aqui, ó, do outro lado ele pegar o braço, tá? Tanto faz. Vamos pegar desse lado mesmo aqui, ó, pegou lá na nuca. O que que eu faço pra sair dessa situação? Acontece direto. Pô, e aqui a gente vê o cara lá levando um postulado na cara, tá? Isso aqui acontece direto, tá? Direto, 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 principalmente em MMA. O que que eu vou fazer aqui, ó? Normalmente cai aqui e o cara fica fazendo força aqui, ó. Não tem como, você não tem ângulo pra tirar os braços dessa forma. Então você vai aproveitar um ângulo, lógico, você tem o risco de ele acertar esse soco aqui sim, tá? Só que lembrando que é um soco de baixo pra cima, não tem uma contundência tão grande. O que que você vai fazer aqui, ó? Você vai aproveitar essa trava dele aqui, ó, a seu favor. Você vai dobrar o seu braço pra ficar forte, vai ficar bem firme aqui. Você vai aproveitar essa trava, tá? E eu vou girar o meu quadril de lado. Mesmo que ele feche ali o triângulo com toda a força, perna com perna, O que que eu vou fazer? Eu vou dar um descal... Eu vou descalçar aqui a meia ou a bota, tá? Você vai dando tranco. Vamos chamar de descalçar a luva. Ih, boa! Descalçar a luva aqui, ó. Como se fosse uma luva, tá? E eu vou vindo, ó, nesse tranco, aproveitando esse contraponto aqui, ó. Essa aqui é a minha base pra me dar um tranco melhor. Ó meu pé onde tá aqui, ó. Eu tenho esse pé, eu tenho o meu ombro e todo o meu tronco a favor, e mais essa pegada aqui, ó. E eu vou fazendo isso aqui, ó. Ó, ó, ó. Até sair. Quando eu saio, eu já tô numa situação muito mais favorável aqui, né? Posso socar, tal. E aí a gente vê que é muito comum o cara desesperar, né? Porque ele tá nessa posição aqui, ó. Desespera, é. E a gente não... Pessoal, a gente pesquisou muitos vídeos sobre isso, e a gente não viu ninguém aplicando essa técnica, né? Não vi. Não vi em nenhum vídeo. A gente olha, assiste muita coisa, tá? Pra tá sempre atualizado, tá sempre desenvolvendo, evoluindo as técnicas. Tchau, tchau. Que tal coisa deram. Tchau, tchau.